Papo de luta Quem está lá no topo daquela montanha A gente sabe quem é Anderson Silva Middleweight Gold Sem dúvida alguma 10 defesas cinturão A Adesanya ainda está na quarta É o que a gente falou semana passada Um casca-grossa Um cara que tem tudo aí Até para superar o Anderson Vamos ver se o Poatan chega a tempo Vamos ver o que vai acontecer Mas não dá ainda É muita forçação de barra É como eu vi alguns colegas americanos Já é o Sonnen falando Já é o Bolt Pelo amor de Deus Eu adoro esses americanos Eles adoram criar novos ídolos Para ter assunto Eu tenho que comentar A Adesanya é bom A Adesanya tem muita qualidade Mas não podemos menosprezar Um cara como Anderson Silva Tudo que ele fez As lutas que ele teve Os embates que ele teve Não, não, calma Ele pode superar pela idade Pela longa estrada Que vai ter pela frente Mas calma Devagar com a dor Que o Santos de Barra E vai ter pandemia E vai ter que ver Que vai ter o tempo E vai ter que ver